Fala galera do nosso canal, é a posição de hoje aí uma sequência, atenção aos detalhes e vamos praticar. Bem galera, estou de meia guarda aqui com a professora Carla, vou jogar minha canela em cima da coxa dela, forçando o quadril dela a ficar de lado, posiciono o braço já de frente, solto o braço, domino a gola por baixo do pescoço, com a outra mão eu domino o braço que sobrou, trago ela para o meu colo, colocando assim, completando o gancho, mais 4 pontos. Fala galera, espero que vocês tenham gostado dessa posição, treinando dia a dia aí, é uma posição que sai com facilidade, vamos praticar, osse! Fala galera, espero que vocês tenham gostado dessa posição.